Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é a questão dos direitos humanos. Existem algumas lendas que cercam o debate sobre direitos humanos. A primeira delas é que os marxistas e as experiências socialistas são violadoras dos direitos humanos e que só as repúblicas e as democracias liberais burguesas é que respeitam e promovem os direitos humanos. A primeira coisa a ser dita é que isso é falso. Quando os direitos humanos surgiram nas revoluções burguesas, especificamente a Revolução Francesa, a perspectiva do pensamento liberal era direitos humanos, a concepção de humano para homens, proprietários privados, brancos e, evidentemente, europeus. Então, quando surge a declaração dos direitos do homem, do cidadão e o processo revolucionário na França, na Revolução Burguesa, não eram todos que eram considerados humanos, plenamente humanos, dotados de direitos, direitos civis, políticos e sociais. Muito pelo contrário. A concepção burguesa dizia que os humanos são apenas os proprietários privados. Prova disso é que vários e vários filósofos, como Emmanuel Kant, John Locke, Adam Smith, dentre outros, conseguiram tranquilamente justificar a escravidão, o colonialismo, a exclusão de mulheres e da classe trabalhadora dos direitos civis e políticos. Ou seja, mulheres, classe trabalhadora, população negra escravizada, população das colônias de África, de Ásia e da América Latina, não eram plenamente considerados humanos. Então, os direitos humanos burgueses surgem como uma concepção limitada e restrita de quem é humano. Um exemplo significativo disso é que, quando da eclosão da Revolução Francesa, o Haiti era uma das colônias mais prósperas que existia e que garantia imensa riqueza para a França. Mais de 80% da população haitiana era composta de escravos. Quando eclodiu o processo revolucionário na França, os escravos haitianos gostaram muito da ideia de liberdade, igualdade e fraternidade e quiseram aplicá-la na colônia. Começando um processo revolucionário no Haiti, a primeira e a única revolução dirigida por ex-escravos, liderados por Torçante Levertrou, e proclamaram na Constituição Revolucionária do Haiti que, a partir de hoje, somos todos negros, ou seja, a partir de hoje somos todos iguais, todos somos humanos e temos os mesmos direitos. Qual foi a reação do pensamento burguês? Combater violentamente a Revolução Haitiana ao ponto de Napoleão ter colocado como um dos seus principais objetivos esmagar o Haiti e fez do país o que ele é hoje, um dos países mais pobres do mundo, porque só foi, por assim dizer, o castigo por ter feito o seu processo revolucionário e ter reivindicado a liberdade e a igualdade e a fraternidade para os povos coloniais. Então, a ampliação dos direitos humanos e a concepção de que todos somos humanos é fruto de uma luta gigantesca de proporções mundiais tocada pelo movimento operário e especialmente pelo movimento comunista. Como a gente bem sabe, o movimento comunista, a União Soviética, Cuba e China Socialista tiveram um papel fundamental no combate ao colonialismo, no combate ao apartheid. O movimento operário conseguiu arrancar da burguesia o direito a voto, o direito da organização de sindicatos, os direitos civis e direitos políticos, o mesmo que pode ser dito com as mulheres. Os direitos humanos, quando eles surgem, eles não surgem enquanto uma conquista liberal. Eles surgem enquanto política liberal contra as classes feudais, mas no interesse único e exclusivamente dos proprietários privados. Um exemplo significativo disso é que, numa polêmica, o social-liberal Norberto Bobbio, na Itália, disse que o grande problema dos países socialistas é que eles não eram liberais, portanto, não respeitavam a democracia e os direitos humanos. O secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, respondeu a Bobbio, Bobbio, me mostre onde foi que o liberalismo respeitou os direitos humanos nos países coloniais e semicoloniais na história da humanidade. O que Togliatti quis mostrar é que o pensamento liberal, a concepção de democracia e de direitos humanos, ela é essencialmente restrita. Ela está limitada aos proprietários privados dos meios de produção e busca sempre, num processo constante que continua até hoje, e excluir os povos coloniais, as mulheres, a classe trabalhadora e a população negra. Você pode pensar, isso continua ainda hoje? Claro que continua. Podemos ver, por exemplo, como os muçulmanos e a população árabe, no geral, é tratada. Eles são presos, acusados de terrorismo, sem direito a julgamento, sem direito a ampla defesa, jogados em prisões como Guantanamo, considerados como não-cidadãos, assim como é plenamente justificável, pela ideologia atual, invadir países como Líbia, Síria, Iraque, na suposta defesa dos direitos humanos, só que o assassinato em massa dessas populações civis não é visto como um problema. A concepção subjacente e implícita é que eles são menos humanos que os outros humanos. A gente pode multiplicar os exemplos até o infinito. A repercussão que causa um atentado terrorista na França em comparação com a repercussão que causa um atentado na Nigéria. Ou, por exemplo, como as vidas não-europeias valem muito menos na opinião pública. Então, a primeira coisa a ser dita é que o movimento comunista é o grande responsável pela ampliação dos direitos humanos na perspectiva de que nós ampliamos quem são os considerados humanos. Você pode se perguntar e por que hoje em dia a pauta dos direitos humanos é tão usada para atacar as periões socialistas como Cuba ou o governo de esquerda como na Venezuela. A partir do final dos anos 60, os Estados Unidos financiaram, através da CIA, a criação de várias e várias ONGs, organizações não-governamentais, que, teoricamente, defendiam a pauta dos direitos humanos, mas só acusavam violação dos direitos humanos na União Soviética, na China Socialista, em Cuba, no leste europeu, enfim, no campo socialista. Então, se criou toda uma política onde, para várias e várias dessas ONGs, como a Human Rights, a principal violadora dos direitos humanos era a União Soviética, e o apartado na África do Sul, e o colonialismo, e a segregação de negros e negrinos dos Estados Unidos, as ditaduras militares, estavam tranquilos. Eram problemas menores. O imperialismo, ele instrumentalizou a pauta dos direitos humanos como um cavalo de batalha na luta contra o comunismo e contra os trabalhadores. Por isso que hoje, existe essa política de dizer que os países socialistas são os principais violadores dos direitos humanos, o que é uma mera de uma mentira, como a gente bem sabe. Outro exemplo significativo disso, dizem que um ditador no Oriente Médio matou mil pessoas. Então, na defesa dos direitos humanos, nós vamos invadir o país e matar 10 milhões de pessoas. Isso é ridículo, mas isso é uma justificativa que o imperialismo, aliados monopólios, usa. Como podemos perceber, o pensamento liberal, não só ele não é um verdadeiro defensor dos direitos humanos, como ele é o seu principal negador, e a esquerda, o movimento comunista, é que, na história da modernidade, é o principal promotor dos direitos humanos, no sentido de garantir direitos civis, políticos, para todos, e garantir a igualdade entre os povos, combatendo o colonialismo, combatendo o imperialismo, combatendo o apartheid e combatendo o racismo. Então, direitos humanos é uma pauta sim, marxista, limitada, é claro, porque a defesa dos direitos humanos não supera o capitalismo, a propriedade privada burguesa, mas é uma pauta nossa, como mediação tática, para garantir a integridade e os direitos da classe trabalhadora frente à violência do Estado burguês, e frente à violência do imperialismo. E aí, galera, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo, no link, tem a nossa campanha financeira, a nossa vaquinha, onde a gente está pedindo aos apoiadores, amigos do canal, que contribuam para a gente manter esse canal funcionando e sempre melhorar a qualidade visual, a qualidade do áudio, conseguir em breve montar um cenário com qualidade, enfim, melhorar esse canal. Vamos fortalecer esse mecanismo de fusão e debate das ideias marxistas. Valeu a força, curte, compartilha, divulga e ajuda aí. Obrigado. Obrigado.